Hoje estava tranquilo. Pelo amor de Deus, estou doido. Hoje foi só 50 e quantos? 55. 52 e 33. Até em casa 55 km. Viu Garcia, a gente tem que pedalar, né? Porque a gente não é síndico. Não vai para Roma. 55 km hoje só de levinho. Né, dona Sassu? O que você gostou? E aí, o que você tem a dizer sobre passar na mata? Muito ruim. Não gostou muito, não, André. Mas é pela experiência. É, oi, está vendo? Já conheci. Pronto, a próxima vez já conheço. Vem para o outro lado. Já conheço. Não vai mais. Acabou.